Esse requerimento também é uma indagação de um munícipe que, quando ele vê a Sabesp cortando, muitas das vezes, aqueles asfaltos novos, ele se sente revoltado. Inclusive, eu até expliquei para eles que tem uma lei que, nos novos loteamentos, não vai poder fazer mais esse tipo de serviço. Mas aí, a indagação dele, os responsáveis da prefeitura, estão acompanhando a qualidade desse serviço? Então, foi aí que fizemos esse requerimento, indagando os responsáveis, que nos orientem para que possamos estar passando para os munícipes que têm nos procurado. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho